Olá, começa agora o Notícias dos Municípios. O Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região dos Lagos do Rio de Janeiro. O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalt, assinou na tarde desta última quarta-feira, dia 17, no Rio de Janeiro, o termo de cooperação técnica ao programa Estado Presente. A assinatura garante obras de infraestrutura do Governo do Estado por meio da Secretaria das Cidades. Entre as intervenções contempladas está a obra de recuperação e de pavimentação da Estrada Velha de Rio Dourado, no distrito de Barra de São João. A Prefeitura de Maricá iniciou na última quarta-feira, dia 17, a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 nas pessoas acima de 18 anos ou mais que tenham tomado, no mínimo, cinco meses a segunda dose ou a dose única. A dose de reforço vai estar disponível em todos os polos distritais de vacinação e no polo itinerante de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Para receber o reforço, é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF, além do comprovante de vacinação e residência em um dos polos do município. A Prefeitura de Araruama firmou convênio com a Universidade de Estácio de Sá para garantir descontos nas mensalidades a servidores públicos municipais, filhos e cônjugues. O convênio garante desconto de 60% em quase 70 cursos de graduação, 100% online e flex. Segundo a instituição, para se inscrever e pleitear uma vaga, o aluno deve apresentar, além dos documentos pessoais, o último contra-cheque do serviço público. A Prefeitura de Saquarema vai entregar um dos principais equipamentos de desenvolvimento esportivo da região. Nesta sexta, dia 19, será inaugurado o Centro de Treinamento de Surf, Léo Neves, na Praia de Itaúna. O local será importante para transformar Saquarema numa referência mundial na formação de talentos da modalidade. O centro, concebido para atender atletas iniciantes, profissionais e semiprofissionais, foi projetado com acesso para portadores de deficiências e seguiu padrões arquitetônicos que respeitam o meio ambiente. O prefeito de Iguaba Grande, Vantoio Martins, esteve nesta semana realizando vistorias nas obras do programa Iguaba Melhor e da Zona Especial de Negócios. Na Rua Marília Marques, no bairro Iguaba Pequena, o prefeito acompanhou as obras de manilhamento para implantação da drenagem e após a realização do calçamento. Já na Zona Especial de Negócios, o Vantoio vistoriou os trabalhos de topografia que realiza a medição do espaço para definição do tamanho dos terrenos que serão disponibilizados às empresas que tiverem interesse em se instalar no município. Além do mapeamento para abertura de ruas dentro da localidade. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição.